Inédita na região, a primeira feira de condomínios e residências de Americana ofereceu uma grade de palestras e mais de 30 expositores com serviços e soluções, tendências e novidades para o lar. O artista plástico Leonardo Ismania também participou do evento realizado no Clube do Bosque. Essa iniciativa de ter uma feira regional, ela estimula o nosso mercado. Nós temos fornecedores aqui de São Paulo, nós temos o nosso patrocinador, o Heraldo Tintas, temos a área Contabilidade, nós temos soluções de elevadores, nós temos soluções de banheiras. Depois vocês têm a oportunidade de estar dando um preview para o seu pessoal. Ficou maravilhoso, todo mundo, automação, residencial. Passamos com soluções bem atrativas. Está legal pra caramba, estou sentindo que o público veio. Eu acho que a pintura proporciona o bem-estar das pessoas, a leveza no ambiente e a proteção. E hoje eu tenho a Eucatex como meu principal fornecedor e parceiro que é americano. Um evento muito bacana, o primeiro evento de condomínios e residência de Americana. Um evento que reúne vários, além de condônicos, também empresários. E a área Contabilidade, trazendo o que é de melhor de contabilidade, assessoria empresarial para todas as empresas, principalmente para os condomínios também, que também há necessidade da sua estruturação contábil. Então estamos aqui para divulgar o nosso trabalho e apresentar também uma assessoria empresarial diferenciada, não só para empresas, mas também para condomínios e residências. Estou acostumado a trabalhar em eventos, porque geralmente você não tem aquela privacidade, você fica se concentrando, a galera vem, conversa, vem, especula o trabalho. Qual vai ser a proposta da sua obra hoje? Ah, então, quando eu pinto um evento assim, é que eles falaram, vai ser um trabalho sorteado e vai ficar, acho que tem algum condomínio, alguma coisa assim. Então, acho que não tinha que ser uma coisa muito pesada, uma coisa mais leve. Eu coloquei um céu, um pôr do sol e um olhar de uma criança, um olhar de uma criança sorrindo.